Vamos transformar essa sanfona numa musete, que é aquela sanfona muito usada em outros países. Aqui eu tenho uma sanfona normal. Vou tocar ela sozinha. Musete. Como eu fiz essa mágica, né? Coloquei um plugin de chorus, rate mais ou menos 0.66, depth mais ou menos 3,11. Esse é o plugin nativo do Pro Tools, tá? É o Air Chorus. Esses botões centrais eu deixei como eles vêm de fábrica e o mix no máximo. Está aí nossa musete. Estava assim antes. Ok, gente? Muito bem, quem quiser se inscrever no meu curso online de mixagem, eu explico uma mixagem passo a passo de uma música, do começo ao fim. Você clica aqui na descrição e adquire esse curso, tá bom? Muito obrigado!